Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moralzinha? Pô, se inscreve aí, cara, compartilha, dá uma força aí, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais aí no YouTube pra gente ganhar moral, ganhar força e também ganhar aquele din-din, né? Que a pandemia quebrou geral Olha aqui galera, quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robimar Automóvel Estrada Intendente Magalhães 1185 na Vila Volqueira ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo vão separar aquele carro especial pra vocês, a Robimar tem cada carro maravilhoso e por um precinho fantástico, beleza? Galera, olha só, eu não sei vocês, mas eu vou confessar eu tô morrendo de saudade do Maracanã lotado, do Maracanã em festa da galera fazendo aquela gritaria, fazendo aquele movimento maravilhoso pô, vou contar uma coisa pra vocês, durante 35 anos que eu estava em atividade trabalhando no dia a dia do jornalismo esportivo o Maracanã era o... eu ficava mais no Maracanã talvez do que na minha casa porque tinha jogos sábado, domingo, segunda, quarta, quinta, sexta e eu sempre lá fazendo coberturas pelo jornal O Dia cara, eu tenho muita, muita saudade, cara, muita saudade da geral eu sou do tempo da geral, você que pegou a geral, pô, era maravilhoso eu era moleque, meu pai me levava pro Maracanã e eu via os repórteres dentro de campo eu sempre falava, pai, meu sonho um dia é ser repórter esportivo e correr atrás e conseguir realizar esse sonho fiz seis Copas do Mundo pô, posso dizer assim que profissionalmente eu sou um cara realizado pô, conheci os grandes estrelas, trabalhei com Romário, Renato Gaúcho Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno essas feras todas e pô, graças a Deus sempre tive ótimo relacionamento quanto melhor o craque, mais fácil tu fazer o relacionamento quando tu consegue uma abertura, né? complicado esses jogadores que acham que jogam muito não jogam absolutamente nada uns marrentos, perna de pau que não tem nem que dar moral mas o que eu tô falando? pô, vamos ter agora a decisão, né? do Campeonato Estadual, o Fla-Flu nossa, era sinônimo de Maracanã super lotado o clássico, assim, mais famoso do futebol brasileiro o clássico mais charmoso e o Maracanã, dessa vez, né? vai ficar vazio uma pena eu tenho muita saudade, torcendo pra essa pandemia passar rápido, né? pra que acabe com os problemas políticos e entre a vacinação em massa pra gente superar essa fase que já, pô, já deu já encheu o saco um ano de sofrimento mortes e mais mortes a gente perdendo cada vez pessoas mais próximas da gente é muito complicado então, eu quero prestar uma homenagem hoje às torcidas, né? vou mostrar aqui os vídeos das quatro grandes torcidas do Rio de Janeiro e cada torcida, né? fazendo aquela festa no Maracanã aquela empolgação que era lindo, lindo, lindo de ver a minha torcida, por exemplo eu sou botafoguense não escondo de ninguém a torcida do Botafogo é uma torcida maravilhosa linda, linda a torcida do Flamengo, né? enquanto no todo pô, muito legal muito, né? movimento a torcida do Vasco maravilhosa a torcida do Fluminense também nem se fala, né? sempre lotando os estágios uma pena vamos torcer pra essa pandemia miserável ir embora e o futebol voltar eu não sei vocês, cara mas eu não aguento mais ver jogo pela televisão eu não aguento mais, sabe? ver jogo sem nenhuma emoção e se criando até jogadores que certamente se estivessem jogando com o torcida pô, não jogariam nada um ia amarelar e outros, né? que estão acostumados com o calor da torcida renderiam muito mais uma pena mas vamos aí já já a gente vai sair dessa então eu vou prestar essa homenagem às torcidas do Rio de Janeiro aí porque merece valeu, galera? pô, dá uma moral aí pro canal do Leão www.maululeão.com.br valeu? fui! deu! do Leão sou do amor sou do amor Música